E não calar, é a boca do Brasil Mas se você quiser, a gente conta outra história Se você quiser, a gente muda a trajetória Mas se você quiser, vai reto nessa rodatória Se você quiser, seremos bastardos em glória Brasil, não é registrado nem pra você assistiu Não ignore os fatos, tem gato nesse plantio Italiana há quatrocentos anos, não no Brasil Quatro feitão que tinha por aqui, cadê? Sumiu! O que será, a recompensa? Terra da garoa, país do futebol Gente sem preguiça, nunca vi igual Sorriso do moço, alegra festa quando chega o carnaval Mas cuidado seu moço, ainda gera desgosto Pra ganhar o capital Voltamos, meu povo, pra finalizar a entrevista com o grande Einstein Andrade O Einstein vai voltar já cantando alguma das suas composições Fiz uma música E depois eu não pensei Na questão Meu amigo passando por uma situação com a namorada dele E ela era bem brava Rapaz, pensou na mulher brava Espinho mesmo, a mulher era o espinho da rosa Consegue abraçar a rosa, irmão? De jeito nenhum Não tem como, quando você pegar aqui pra segurar a rosa No caulo do negócio mesmo, você não consegue Depois que ela for cortada, preparada, você entrega pra negra velha Se você entregar com o espinho, ela vai te matar E fiz uma melodia, cara Fiquei batendo em cima disso Aí eu coloquei a letra A música tava pronta Ele chegou, me falou Eu mudei Tipo, da metade da música pra lá Deu certo Música minha, do delay E o hinho de percussão Eu Fico pensando como a gente poderia ser Vivendo lado a lado Sem briguinhas Eu e você Difícil de entender o porquê Que faz a gente se desentender Procuro solução pro sofrer Muita briga, pai Lararaiá 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 O nosso amor se desprendeu de nós Nosso futuro não se faz presente O nosso amor tá todo bagunçado E a cada dia andamos descontente Não tem aquele beijo de bom dia A noite não bagunçamos nem sós Deixamos cair na monotomia Agora há segredo entre nós Há esse amor Há esse amor Há esse amor É espi em rosa esse amor Há esse amor Há esse amor Há esse amor É espi em rosa esse amor Clararaiá Lá, 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 lá. Uma grata surpresa pra mim. Porque assim, a gente não tem muito contato, não tem muito... A gente não se conhece não, viu? A gente não tem amizade com isso. Pô, uma grata surpresa, cara. Seríssimo, seríssimo. Você chegou pra tocar quando é lá, mas a gente não chegou a trocar essa ideia. É isso, é. Mas graças a Deus, tá vendo como é que é? É gratificante saber, né? Eu também fico mal surpreso com você, com o seu canal, com as coisas. Eu tento, eu quero fazer um canal. Ih, nem... Não tem um canal, gente. Não tem, preciso criar. Mas é, tipo assim, a vibe que você tá querendo falar da música, né? Falando, pô, surpreso. E eu fiz uma música que o meu amigo, eu mostrei pra ele e ele falou, Meu, você fez uma música, realmente, que a palavra fala, é... Monota. A música inteira ficou rodando em cima dessa nota aqui, ó. Eu não troco de nota, de nota, pra lá pra frente. A música é isso. Eu vi o tia da entrevista, esse dia, ele cantou aquela música lá, sentado no seu trono, aí... Ele cantou uma música, eu fiquei vendo, eu falei, mano, ele fez uma parada... Eu... Ele fez não, né? Igual a mim não, vamos respeitar. Cara, eu falei, meu, aí daí mesmo. Às vezes você... Né? Quer trocar. Só que... Os anos 90 era quase isso, né? E isso. Era simples, sim. Entendeu? Porém, o conteúdo vinha como. Aí que, assim... O conteúdo da música que eu consigo contar... Pra quem vai se identificar, cara... Até eu fico surpresa. Quando eu toco essa música, eu falo, mano... Até os caras aqui falam, mano, essa música tem que ser gravada, cara. Os caras até me dão uma moral, falam, ô, glória a Deus. Grava, por favor, grava, por favor. Porque eu... Assim, falando da minha última opinião. São coisas, assim, que eu gosto de expressar. E isso é fato. A namorada dela é muito brava. Ah, esse amor, espinho, goza esse amor. Entendeu? Porque ela é brava. Porque a mulher... A mulher é rosa, linda. Mas, meu... Grudou, pisou no calo aqui, filho. O rosa, o espinho... Pele de pescoço. Não, parece porque espinho jogou no pincelho. Agora eu te conto... Vamos lá, as últimas perguntas aqui da nossa bela entrevista. Nós, o que é que nós não temos? Oportunidade ou falta de saber o que queremos? Oportunidade tem. Muita. É falta de saber o que a gente quer. Porque a gente vê muita gente reclamando, né? Reclamando. Irmão, eu não tenho o que falar e não tenho o que questionar. Eu não posso falar que São Paulo me deu pra cidade. Sou grato por estar morando aqui. Muito grato. Sou apaixonado pela cidade. De fato que eu não sou um cara saindo pro rolê aí da vida. Mas, assim, só de estar morando aqui, eu tenho essa mente. Hoje, 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 pra morar fora, pra morar fora da minha cidade, da minha terrinha ali, que eu tanto amo, pra vir arriscar a vida, hoje que a internet fala pra mim se você precisa vir morar aí, você precisa ir pro Rio de Janeiro pra mostrar que você... Hoje em dia você trabalha de casa, irmão. Hoje em dia você manda a percussão gravada aqui sua, lá pra Flórida. Hoje em dia tá todo mundo montando um home studio em casa. E hoje o cara tá vendo o dia, tipo assim, não que precisa, mas tem situação que você precisa estar. Ah, eu vim de férias, vamos voltar lá. Eu tinha que estar no momento certo, na hora certa, pra mim tocar com o Lucas, morar, pra mim tocar com o Pinha, que são pessoas gratas que eu tenho. Entendeu? Eu não tinha muita amizade com o Lucas, até é bom ressaltar o compositor de... Você tá doido. A grandeza dele mesmo. Demais, demais. O pai, é o pai escrito, né? Até na voz cantando. O Pingo tem um carinho, um amor por ele, assim, que ele sempre... Pô, como é que fala o seu nome? Não, é negão. É isso. É negão. Pronto. Aí depois ele falou, pô, e aí? E aí do interior? Então, tipo assim, sempre me dá uma moral, né? Então, tipo assim, em São Paulo eu não posso falar, ah, eu fui infeliz, não. Eu tinha que estar aqui, não. Foi difícil, mas eu não posso falar isso. Porque eu não tive oportunidade. Nem na minha cidade, nem na minha cidade, nem em qualquer lugar. Você pode sair daqui, morar onde eu morava lá e ser um gerente, ser um gerente da Casa Bahia lá. Do nada, ela não nega a ver que eles não dá pra lá, pra outra cidade que for. Você fala, não, vou ter que... Porque a vida tem essas de mudança, né? Você vai ter que se trilhar no caminho. E, de repente, você fala, ah, ninho, não deu oportunidade pra mim. Em qualquer cidade. Então, você tá na minha pra ter um exemplo. Diferentes. E, assim, você vai chegar, você vai trabalhar em qualquer lugar que você for. Aí você quer falar, mas o quê? Que se a gente for pro Japão, a gente não consegue? Oportunidade tem, irmão. Tem que arriscar. Eu arrisquei. Tô aqui. Falta de saber. A gente precisa se organizar pra você saber o... Porque a gente, às vezes, é por impulsão, a gente acaba tomando decisão precipitada. Ah, não deu certo. Ah, futebol não deu certo. Mas eu já escrevi a história dos caras falarem, ah, não deu certo. Porque ele pulou a lavanderia foi que o tio rolou no sábado e era pra ficar preso. Teve oportunidade. Todo mundo tem. De fato, vamos deixar assim. Tem pessoas que não conseguem chegar. Mas o cara tem um talento. Que é esses caras que a gente vê na internet. O cara filmando aqui. Um andarinho da rua. Uma pessoa que mora na rua, né, meu? Que o cara canta, o cara toca. E aquilo foi um achado. Entendeu? Uma oportunidade ele teve. Ao seu modo de ver, o que faz um músico deixar de ser capa de um grupo e virar um músico do artista? Isso seria... Eu acho que, tipo assim... Eu passei por isso. Né? Eu era frente na minha cidade. Eu era grupo. Tocar na frente lá não tinha... Depois de muito tempo a gente colocou um bando de percussionista. Que ele era capa. Depois virou banda. E... Eu confesso que eu passando a situação que está... Essa pergunta passando aqui. Eu já cheguei meio que... Eu falei, calma, Ego. Falei pro Ego. Falei, calma. Você quer estar na frente. Não quero estar na frente. Quero me exibir. Mas ser tipo assim... Resumindo. Pra não esticar tanto leque. Eu acho que o primeiro estudo, o primeiro passo é a humildade. O cara era capa. Já disse que eu passei músculo... Acompanhar o artista. Tem tudo a ver. Eu sou fã do artista. Eu não preciso falar isso. Eu... Se eu canto hoje... Se eu tento cantar... Influência dos meus pais. Mas quando eu vi o Beto Souza a primeira vez... Eu me apaixonei, irmão. Eu cheguei aqui... Os caras... Pô, Beto, Beto, Beto... Pô, altas histórias, né? Que vocês já sabem. E... Poxa... E eu... Falei, não, cara. Preciso conhecer o Beto. Preciso conhecer o Beto. E eu... Deus me deu... Eu tô contando aqui emocionado. Um dia eu fui banda de quem? De... Trabalhei com ele uns três meses. Que bacana. Entendeu? E eu não tive essa questão de tipo de... De... Ah, eu... Ah, eu sou... Não. Eu... Se eu peguei a cadeira, se eu peguei no fundinho... Você é doido, né? Foi um show lá no... Um show grande mesmo. Um remestre de... Lá no Tabuão. O Beto cantando aí você entra no ouvido, né? Fala, meu... Eu escutava isso só pro CD, cara. É muito gratificante demais. É saber ser humilde. Saber que você... Cara, você tem que passar por ele em situações. Que você sabe que a música... Muitas vezes ela é falha e é ingrata. Entendeu? Tem trabalho registrado que é ingrato, irmão. Qualquer coisa hoje em dia é ingrato. Gratidão nossa do ser humano. Aí você vai ser um ingrato. Fala, é... Meteu o porrudo. Fala, ah... Não. Toquei com o cara que eu sempre sonhei. O cara sou... Mano, eu sou o ídolo... Mano, você é louco. É meu ídolo, velho. O Beto Sorriso. Eu... Eu tive a... Antes de parar tudo. Antes de parar tudo. A pandemia. Antes de parar. Através do Roger. Eu fiz... Os últimos cinco... As últimas cinco sexta-feiras que teve do Beto Sorriso. Lá no Taboão. Eu tive a honra de ir lá também. O primeiro dia eu falei... Caramba, mano. Eu vi o... Volta aquele papo lá de ver o cara lá e... Através do Roger. Nada grande. Coisa que a gente sabe que é. É. Mas a gente fica... Putz... Deslonge... Deslongeado. Por estar lá. Quando eu falei... Putz, o Roger falou... Vai lá no... No meu lugar. Lá no Beto Sorriso. Porra, mano. Tipo assim. A gente... Claro que a gente tem um desejo. Mas... A gente nunca espera. Tá esperando o momento chegar. E aí... Eu consegui fazer lá no cinco sexta-feira. E eu fiquei triste pra caramba. Que... Veio a pandemia. Acabou tudo. De perder contato. Não só você. Não só você. Eu como... Aí CG ele me pega. Me manda uma mensagem. Irmão, tá tudo bem com você? Irmão. O Beto... É tipo um belo. O Beto é um... Né? A gente sabe do nível. Mas pra mim... Pra mim... É a mesma coisa do Prachado Me Liga Agora. Não treme. A mão... Não consigo conversar. Ele mandou um áudio. Eu fiquei... Como eu fiquei emocionado, cara. Mandei pra ele. Falei, meu... Não esqueça. Aí um dia... Pra complementar a história. Leandro West. Grande violonista. Lá da... Lá da Sul. Tá na saquebrada. E ele falou, né? O Pretão, você gosta dele. Leandro, tá bom. Vou levar você pra tocar com ele. Ele me colocou na banda. Davidson na banda. Que não toca nada. E tal. O Davis, produtor do Beto. O CD do Beto saindo. Nós trampando com o Beto. Um dia nós fomos pro Beto. Falou, mano. Nós vamos tocar uma quermesse lá. Nessa quermesse aí. E depois nós vamos tocar lá na casa da minha senhora. Vamos com nós, mano? Tira essa onda e tal. Falei, meu... Pergunta, hein? Não é dinheiro que paga. Vou tá do lado do homem. Eu cheguei lá na quermesse e tal. Irmão. Tá tocando. Eu não sabia. Quem que chega? Eu falei, né? Vanessa Jackson. Olha, ele... Ah... Aquilo eu fiquei como? Ó, olha o olho. Falei, Jesus, mano. Onde eu tô, mano? Na Zona Leste. Lá na Senhora do Beto. Falei, boa e tal, tal. A hora que ela pegou o microfone pra cantar, a gente já sabe. Todo mundo sabe. Vanessa Jackson. No Brasil, acho que tem anônimo, mas ali não dá. Ela é a nossa filha da Daisy. Vale a pena muito ressaltar que é a nossa referência desse festival pra mim as duas. Pode ser que eu não conheço mais, mas as duas pra mim sempre me comprou. E a Vanessa cantando aquilo, eu falei, mano... Aí eu tive que falar o motivo que eu canto, que eu acabei de falar. Por causa do ouvir o Beto cantar. De tentar absorver o que ele faz. O Beto só cria o grave da voz. Sempre falei isso pra ele. Pô, você tá merda dos meus, pô. Enfim, cara. Foi isso. Ah, lá... E lá no Beto eu tive outro... Assim, nos cinco pagodes lá que eu fiz lá, eu tive uma grande honra também ter outro cara que, assim, não é famoso, mas por eu conhecer o trabalho dele e ver ele estar lá e tocar junto, Nilson do Deus Samba. Putz, mano. E eu sou fã dele pra caramba. Eu falo, eu tenho um contato com ele, a gente conversa e fala, mano, eu sou seu fã pra caramba. Admiro o seu trabalho pra caramba, mano. Cara, imagina... E é gostoso, né, quando a gente tem essas oportunidades. Eu pedi no Bispo pra minha cidade e eu ajudei a dar uma organizada nas coisas. Peguei o contato com os caras. Eu sempre fiz esses caras de chamar. Eu chamo você lá no interior, irmão. Oi, daí? Como é que é, irmão? Tá tocando com o Beto aí? Isso, eu sou fã dele. Aí pega um contato. Eu sempre mando no meu Messenger. Tem dia que eu mexo e falo, rapaz, eu conversava. Oi, eu sou parceiro do Nick. Nick, Nickinho pra profissão. Tocaram no Thiago, eu tocava nos grupos. Aí, cara... Gente, com a mãe, é hora de mofar. E hoje eu tenho amizade com o Nick, cara. Um excelente cara que também saiu lá de prudente. Ele, Alexandre e Mariano, são meus amigos de composição. E eu conversava com o Nick em 2005, 2004. Chamava aqui, ó. Vamos que vamos. Chamava como é que chama aqui no Messenger. E ele me dava atenção. E hoje eu vou na casa do cara. Vou lá. Tipo, abro a geladeira. E uma ideia. Me leva pra gravar no estúdio com ele. Imagina isso. A internet doida demais. É a mesma coisa. Eu pedi do bicho pra minha cidade. Eu tenho amizade com o Dinei, com o Ricardinho. Com o Leite Moça, que é parceiro. Entendeu? Já toquei com o Ricardinho várias vezes. Graças a Deus eu trabalho junto. Imagina aí pra mim, em vez de escutar os caras tocando... Nada pra fazer... Puta, meu Deus do céu. Ah. Não dá. Marcou a época. Marcou. Marcou a época. Antes de terminar, gostaria que você deixasse aí umas indicações aí de músicos, grupos anônimos que talvez o pessoal de casa não conheça. E você indica aí pra galera acompanhar, pesquisar, saber quem é. Gente, olha, tem um monte, você sabe que tem. Bastante. Mas vamos tentar dar uma peneirada, né? Não pra falar de mais nem a menos, mas eu por honra, eu vou começar falando do Jeff Souza, que é um cantor que eu trabalho junto, tenho a oportunidade de trabalhar com ele, ele me deu essa oportunidade. Eu vi ele cantar lá, vizinho da minha cidade era Satuba, entendeu? E foi onde... Mano, outra coisa divina, eu vi o... Conhece o Rogerinho Nago? Eu sei que é. É da minha cidade. A gente fala cidade porque a gente mora perto. Sem cair muito distância, era Satuba. E o Rogerinho vir pra cá também na mesma tentativa com o índio. Ele foi o segundo, terceiro vir pra cá. Depois o índio, o Xande, o Xande Mariano, que eu vou também falar dele, e o Rogerinho. O Rogerinho levou o Jeff pra cantar lá. Grupo, que moleque. Eu fui pra ver porque o filhinho dele lá, o Rogerinho e o filho tocando, aquilo na internet bombou. Fui lá, vamos lá, tal, pegamos, vamos pra lá. Chegamos lá, eu vi o Jeff cantando, mas nunca pensei. Eu vi o grupo tocando, depois eu conheci toda aquela rapaziada que eu vi lá no meu interior, eu nem pensava em vir pra São Paulo, eu encontrei os caras aqui. E eu toco, e o cara que me deu pra mim da primeira vez, quem foi? O Jeff que tá fazendo esse dia. Ó como é que o mundo, mano, é a volta, cara, você não tem noção de como que é. Jeff, Souza, que é um cantor que... Will, e o de Souza. Ah, aqui agora dá para o Souza, hein? Jeff Souza e o Will de Souza. Grupo, ousadia. É sem comentários, é um cara que eu gosto demais, que eu converso de lá também. Sempre chamei, eu sou cara de pau, né? É verdadeiro cara de pau, e aí? Sempre faço network. Cara... Pô... Acabou de falar dele, o Beto Sorriso, que tinha que conhecer, cara. Xanye Mariano. Gente, pode procurar. Você precisa do que eu tô falando. Entendeu? É... Cara, um grupo que tá vindo agora pra... Que tá arrebentando, graças a Deus. Que eu também tenho amizade lá. Muita amizade. Vício do samba. Vício do samba. Dornelas. Dornelas. Meu parceiro. Amigão. Ele. Douglas. Andinho. Lucas. Lucas Kubanacan. Então se o rapazado tá chegando aí, cara. Entendeu? Que... Pede do biso. Não seria tão anônimo, mas não é ainda aflorado pros campos, né? Não tem aquela divulgação que merece, né? Não tem amigo que merece. Isso, 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 isso. Entendeu? E... Cara... E vários outros. E vários outros. É isso aí. Se eu esquecer demais, esquecer aqui, eu vou... Desculpa, tá? Todo mundo que tá... Ah, falou de mim. Mas, gente. São umas coisas que a gente tem que falar e... Se eu esqueci, me perdoa. Aí, se porventura, o pessoal de casa que acompanhou a entrevista até agora não te conheça, deixa as suas redes sociais aí pra galera. Caso alguém se porventura não te conheça aí. Deixa, fala aí pra galera. Igual hoje, fui na academia. Tô com um pobre meio no joelho. A pandemia veio fazendo todo mundo engordar. E eu fui na academia e tal, o cara falou, pô... E aí? Falou os preços, falou tudo. Ele falou, seu nome, para a gente guardar. Se eu sei que você vai voltar. Falei, Einstein. Einstein? Não. Você é um gênio? E assusta. Gente, é nome mesmo, né? Apelido não. Você me falou isso. Lá no dia que eu falei, não, mas só o nome mesmo? É o meu nome, pô. Einstein Andrade. Vai nas redes sociais lá. Einstein Andrade. Só digita Einstein Andrade com H. Facebook Einstein Andrade. Ainda vou montar um canal. Várias pessoas me cobram. Instagram, Facebook Einstein Andrade. E seja o que Deus quiser. Vamos pra cima. Que esse nome aí, acho que dá até pra meter um... Carreira Solo, né? Olha, já falei pro pessoal aí. Vambora, vamos tentar. E tamo aí, pra que der e vier. Olha, ele vai terminar aqui. A entrevista vai terminar com ele cantando mais uma música dele. E antes de você cantar, eu quero te agradecer. De coração agradecer sua presença, irmão. Tá maluco. Aqui pra disponibilizar seu tempo, vir aqui, bater esse papo aí. É a primeira, não sei. Tô louco pra assistir, hein? Primeiro, nunca fiz isso. Olha aí, ó. Até me perdi nas músicas, mas... Ele vai, ele vai estourar. E eu vou falar assim, ó. A primeira entrevista foi lá, hein? Foi, foi com ele. Ele vai estourar, eu vou falar. A primeira entrevista foi lá. Vou te levar comigo, hein? Aí, ó. Muito obrigado pela sua presença. Cante aí o que você quiser tocar o seu coração. Só tenho a agradecer a sua presença. E vocês de casa, se inscreve, curte, comenta, compartilha. É só no sino, hein? Sim. Porque, ó. Iota, muito obrigado pela moral. Demais, demais. Obrigado você. Obrigado a nossa cinegrafia, sua esposa. E eu tenho que, assim, eu vindo pra cá, eu pedindo pra Deus colocar palavras sábias na minha boca, pra poder sair alguma coisa de conteúdo, né? Meu pensamento e, assim, é... Diante de monja, eu quero te agradecer. Eu confio no que você tá fazendo, eu confio no seu potencial. E fico muito grato de saber que você tá tentando levantar a nossa bandeira, tanto a sua como a nossa, entendeu? E que Deus te dê muito frutos pra você ter que colher e você lembrar disso, entendeu? Lembrar do tripé, lembrar do celular que foi gravado a primeira vez, lembrar, entendeu? Que isso vai mudar. Eu tenho fé. Eu tô aqui pela fé de Jesus Cristo. Eu tô aqui pela fé de Deus. Tô aqui pelas orações da minha mãe, de joelhos. E sempre me preocupando, me ligando, minha irmã, que é a minha irmã, que é a minha e o meu pai fala desse jeito, meu pai fala assim, rapaz, você vir embora pra cá, ele não fala isso pra apanhar, mas eu vou dizer isso, ele fala, pelo amor de Deus, se você tiver vontade de ir embora, você liga pra mim, você não tem que ir embora. Eu vou deixar a música do meu pai aqui, por último, se eu aguentar cantar, porque toda vez que eu canto é choro. E nisso, nesse embargo, eu agradecendo você, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. E vou encerrar com a música do meu pai, ela tá gravada na minhas redes sociais, mas eu nunca tive a oportunidade de gravar, assim, igual a gente tá gravando aqui, a entrevista tá feliz da vida de estar aqui. Cara, ele sempre me falou pra fazer uma música pra ele, e ele sempre tinha essa mania, mania velha de bobo, bobo de velho, ficava, é só morrer, você não vai fazer música pra mim, você vai pra todo mundo, faz pra mim, pai, calma, pai, inspiração, cara. E eu, tipo assim, e eu por ser legado dele, eu tinha, por honra, por honra essa música. E eu fiz essa música, eu terminei essa música, eu vim trabalhar aqui, eu morava em Ipiranga, eu vim tocar aqui, do Capão, do Rio de Janeiro Sul, e eu terminei essa música no metrô. Confesso pra você que era dia do aniversário dele, e a minha família ligou de lá, meu moleque ficava recém-nascido, e tava todo mundo lá, meu moleque, mulher, todo mundo. E nessa daí, ele me ligou, cara, e, pô, você não veio pra cá, e ele tinha combinado um grupo, eu, todos os meus irmãos, só que eu não consegui ir pra lá, enfim. Aí ele dizia o telefone, ele sempre falou, não foi a mesma música, não foi a música pra mim até hoje. Naquele dia nasceu a música, entendeu? E assim, confesso pra você que eu bolei toda a melodia. Pra ser mais melancólico, Deus me deu o ar da graça da música ser, você que tem o ouvido, você escuta a música nesse tom, você já sente um ar melancólico, uma coisa que eu vou falar da nota. O ar menor ser uma nota bem expressiva de, tipo, de falar, meu, vai vir um negócio aí que, né, que vai machucar, né, a gente sempre escuta, né, é, entendeu? E quando eu peguei o violão e desligou, fiquei pensando, puta, podia estar lá, né. Aí eu, inclusive se eu errar, vou tentar voltar, porque essa daqui tem que ficar gravada bonita. Aí eu consegui falar da história em mim e dele desde pequeno. Escola de samba, o que ele sempre falou comigo, de música, o que ele sempre quis que eu fosse, os vini's que ele colocou pra mim escutar, entendeu? Eu montei um ônibus pra mim pra cá, tava a família toda. Imagina o show do Ouro que foi, a sua família toda se despedindo na rodoviária de você sendo, mano, três balas, cavaco, violão, e aquele negócio todo eu vim embora pra São Paulo, aquilo eu montei no busão em planta, chorando, mas chorando, chorando. Meu pai, então, meu pai é mais chorão que eu. Tô falando, tô acrimejando o olho. E, tipo assim, foi muito, minha mãe, foi todo mundo. E ele falou assim, filho, vai, filho. E o cara me chamando, filho, vai, filho, vai, vai. E nessa questão eu coloquei esse vai, vai na música. É isso aí. Ele vai cantar essa música. Me levou pra conhecer o samba. E com você eu aprendi, com seus vinis eu estudei, ouvindo o hominho, ouvindo o machinho, fundo de quital e zeca pavadinho. E como o mestre me ensinou, só bateria é nota dez. Suava o apito, chamando a atenção. Gritava, pulava, presta atenção, negrão. Hoje eu cresci e aprendi. Obrigado, meu pai. Minha vitória é sua. Pois não me deixou voltar pra trás. Me aconselhou para seguir. É sua chance, filho, vai. Que Deus te abençoe, filho, vai, filho, vai. Hoje eu tô muito feliz. Realizei seu desejo. Não sei se tá da grado. Foi de coração pra você, pai. Os seus passos vão seguir. Porque você é meu pai, é meu pai. Herói pai, é meu... Oh, meu pai Herói pai, é meu pai Oh, meu pai Meu pai, é meu pai Herói pai Oh, meu pai Oh, meu pai Herói pai É meu pai Oh, meu pai É meu pai, é meu Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Parabéns, Renão, parabéns Gente, tenho que me despedir de vocês aqui Com muita emoção Você é louco De entrevista mais um talento para os músicos do Anonimata Quem não conhece, Aester Andrade, hein? Obrigado, cara, obrigado de coração Mais uma vez, Pretão, tamo junto Tamo junto, fique com Deus Até uma próxima, essa foi a décima, hein, gente Tchau Calar, é a boca do Brasil Mas se você quiser A gente conta outra história Se você quiser A gente muda a trajetória Mas se você quiser Vai perto nessa rodatória Se você quiser Seremos bastardos em glória Brasil, banca registrado, lembra você assistiu Não ignore os fatos, tem gato nesse plantio Italiana há 400 anos Mano, o Brasil Pode aceitar o que tinha por aqui Cadê? Sumiu!